Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e mais um vídeo de Pokémon Unite, o nosso guia de personagens. Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês e eu acho que hoje é o grande dia, eu vou jogar com o Pokémon que é o melhor jogo. Sim, é o melhor Pokémon do jogo na minha opinião, o melhor atacante, ele tá muito quebrado, eu acho inclusive que ele vai ser levemente nerfado em breve, tá? Tá? Lembrando, Pokémon Unite é de graça, se você quiser ver os outros vídeos, eu vou tentar lembrar de colocar esse aqui numa playlist, tá? De Pokémon Unite com os guias, eu vou atualizar as thumbs, deixar bem bonitinho, o link vai tá aí no topo da descrição, certo? Entra ali que você vai ver todos os guias, a gente já fez um vídeo jogando de Pikachu, o primeiro vídeo, a gente fez um vídeo de Greninja, eu mostrando as estratégias que eu uso, inclusive eu errei a estratégia, então ficou melhor ainda porque vocês veem o que eu não deveria ter feito e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o guia de... é Gardevoar o nome do... eu sempre esqueço o nome desse bicho porque eu não sei as três falas, mas eu acho que é o Gardevoar o nome dele, o nome inteiro dele, né, da terceira forma, só que ele tem as outras formas, eu não sei, é o Gardevoar, esse aqui ó, esse aqui se não me engano ele é o último que foi lançado e ele é muito forte, ele é muito forte, e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, explicar como que eu jogo com ele, eu não perco esse Pokémon, papo reto, ah, falo mesmo, não perco, ó, vamos lá, se você gostar do vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar, o like é muito importante, mano, o like é muito importante, deixa o seu like agora, não te custa nada, tá? Bom, vamos lá, Gardevoar, o que precisamos saber desse Pokémon maravilhoso? Ele começa muito fraco, ele começa com esse Confusion, que é um ataque meio blá, e você tem a opção de pegar ou o Psíquic ou o Moonblast, e aqui a dica básica é pegue o Moonblast, não pegue o Psíquic, tá? Porque o Psíquic é muito bom, ele aumenta o dano conforme a distância, diminui a velocidade de cara, pegue o Moonblast, Moonblast você dá stun, tá? Ou seja, ele vai ficar parado, ele vai ficar travado por um tempo, o seu adversário, é muito fácil de acertar esse golpe, então pegue o Moonblast, tá? Vai ser a primeira evolução que você vai fazer. E aí a gente vai pro segundo golpe, que você pode pegar ou o Future Sight ou o Psyshock, o Future Sight é bom, não é ruim, tá? Quanto mais ele acerta, ele reduz o cooldown e tudo mais, mas pegue o Psyshock, o Psyshock é muito forte, ele não é fácil de usar, mas eu vou ensinar pra vocês como que ele é nesse vídeo, depois que você pega amanhã fica mais fácil, ele é muito bom. Essa é a build, tá? Moonblast e Psyshock, você ainda tem a ult dele que ele joga uma bola em ar e suga os inimigos, é muito boa pra tinguar. Mas esse boneco é muito quebrado, muito quebrado, é o meu melhor boneco, sempre que eu vou jogar eu tento jogar com ele, tá ligado? Porque o bagulho é louco, esse boneco é nervoso, o Gardevoir é nervoso pra caramba. Tá, vambora, vamo pra batalha, vamo que vamo, senhoras e senhores, ai, 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 ui, ui. Seguinte, mano, primeiro de tudo a gente vai fazer top lane, tá? Informação importante, o early game do bichinho aqui, que eu não sei o nome que ele tá ainda, é fraco, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro de tudo você vai pegar Confusion, obviamente, que é pra dar um pouquinho mais de dano. É um early game fraco, não abuse, e eu ainda vim pra lane com um Charmander, que tem um early game fraco. A vantagem do early game do Gardevoir em cima do Charmander é o range do ataque, eu ataco muito mais longe, eu me exponho muito menos. Esse Charmander, ele vai se expor. Agora a gente tem uma função muito importante, que é defender o Charmander até ele crescer e virar Charizard, porque, mano, se eu fizer... Que isso? Que isso? Que que é isso, velho? A robô falou alguma coisa, eu não sei o que ela falou. Então, senhoras e senhores, temos que tomar cuidado, ok? Eles já viram, ó, isso não pode acontecer, ó, isso vai acontecer muito, pelo jeito. Isso não pode acontecer, isso vai acontecer muito, eu já estou ciente. Além, a gente tem algumas vantagens, então, por exemplo, se por acaso eles pegarem a gente, a gente começa com um teleporte, a gente vai usar esse teleporte pra fugir. Ó, mano, deu muita sorte que o Jungle pulou aqui, hein, mano? Me ajuda, moço! Ele foi fazer a cesta. É bom também, né, porque ele quer ganhar a XP. Bom, tudo bem, machucamos bastante. Ele vai se curar e ele vai vir com tudo, então eu não vou dar mole, certo? Vamos puxar aqui o Farm pra longe. Deixa eu tentar pegar, não vai dar pegar nos dois não, mas tudo bem. Ajudar no Farm aqui da Abelhona. E é isso aí, vamos voltar, vamos curar um pouquinho. Mano, o nosso early é fraco, tá? Mas é aquilo que eu falei, apesar do early fraco, a gente tem range e a gente tem escape, né? Então a gente vai ter teleporte, eu gosto, mano, sempre de jogar de eject button. Nesse momento, eject button, eu acho que é um bagulho que faz mais diferença, assim. Mano, salva muito, né? Pelo menos uma morte você salva com eject button, assim. Fico até meio mal acostumado esperando o cooldown, normalmente. Beleza, mano. Agora, esse zero-hora top lane, talvez ele não me encha tanto o saco, né? Ele vai tentar me machucar, ele tá com a bolinha no pé. Beleza, aqui... Ai, caraca! Os caras meteram o loucassos em cima de mim mesmo, assim. Isso, eu quero que ele venha pra cima de mim. É o azar dele se ele vier pra cima de mim. Caralho, os caras tão jogando muito cincadinho, muito cincadinho. Aí eu me laço... Ah, mas aí o lag agora sacaneou muito a gente. Eu tomei 4.155... Caraca, mas tudo bem, porque eu consigo crescer em cima desses caras. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir e eu vou conseguir machucar muito eles. E o nosso jungle tá ajudando bastante o top aqui. Então vai dar, a gente vai virar esse jogo. O nosso early, eu falei, né? Que não é dos melhores mesmo. E os caras ainda focaram em nós, então ficou mais difícil ainda, né? Mas tudo bem, ó, tomou. E agora vamos tomar várias, mano. Não, não vai dar. Deixa eu zoom. Eles vão jogar muito, velho. Que ódio. Senhor coelho! Beleza, ó. Já liberei o Psy-Shock. Agora o jogo já começa, tá? O jogo já começa por quê? O Psy-Shock é isso aí, ó. Você vai dar, ele vai dar uma sequência de três explosões. E a área vai se mexer conforme você, tá? Vocês viram? Deu pra perceber já como foi? Talvez não, porque minha câmera talvez tenha ficado em cima. O Psy-Shock é esse golpe que você vai... Já pegou... Boa, mano. É isso. E o Rotom é nosso. O Psy-Shock, ele dá dano em área. Três explosões de muito dano. Boa, time. Tá? Então você escolhe a área. E ele... E essa área, ela vai acompanhar o movimento do seu personagem, tá? Então... Ó. Ele vai vir pra cima de mim, ele vai ficar tomando, ó. Ó. Ó o tanto de dano que eu dei nesse maluco. Com o Bamo, ele já era. Mano, a hora que você ainda tiver a próxima skill, que é a skill que dá stun... Ó, já vou dar mais um Psy-Shock, ó. Ó, ó o Psy-Shock. Ó o Psy-Shock nele. Olha o pânico dos Pokémon. E agora eu liberei o Moon Blast. Didi, boy. Ai! Tá Moon Blast. Beleza, stunei. Levamos, machucamos. Tomei muito. Tomei muito. Mano, mas vocês viram o estrago que já deu pra causar, não viu? Deu pra sentir. Eu não peguei as skills, eu peguei bastante assist. Mas, mano, o Psy-Shock são três explosões que vão seguir o seu movimento, que são muito fortes. E o Moon Blast dá stun. Então, mano, às vezes você vai ter que combar. Por exemplo, pra combar os Minions, como que eu faço? Eu costumo dar primeiro o Moon Blast e eu já dou, logo depois do ataque, o Moon Blast da história. Cada vez que você usar a skill, você vai levar um dos Minions do jogo, tá? A gente vai rotacionar bastante. Ó, agora eu vou começar a dar Moon Blast ali. Ó, ó. Sentiu? Deu pra sentir, não deu? É muito, mano. É muito forte. 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 Vocês não estão ligados. E a gente vai, ó, ó. Mete o Moon Blast nele. Vou dar o stun, ó. Tomou o stun. Agora o Charminion tá colado nele. Ele tá stunado. Ih, mano, a gente vai... Ah, lag chato. Ai, flechou, mano. Caralho, eu errei o Moon Blast por causa disso. Mas tudo bem. Ó, ele voltou! Quê? Socorro! Caralho, eu nem sei como esse bicho fez isso. Matei ainda. Deu pra sentir a pressão. Não deu pra sentir a pressão que é... Olha, vocês viram, mano? Ele me dibrou. Eu não sabia. E ele voltou e ele ainda se apanhou. Por quê? Porque o Moon Blast dá stun. Você dá stun com o Moon Blast, você dá ataque básico e você dá muito dano em área com o Psy-Shock. Mano, é muito quebrado. O combo desse bicho é muito quebrado. E agora eu tô com minha ult. Ou seja, eu posso... Ó, ó, ele vai tentar vir, ó. E a gente vai fazer agora como? Agora eu vou fazer... Normalmente, NPC, eu não ataco o Moon Blast antes. Eu normalmente eu stun o primeiro e aí eu dou, ó. Um, dois, três hits de Moon Blast. Não consegui, errei ainda. Mas tudo bem. Ele tá tentando de qualquer maneira fazer o gol, ó. Mas ele não vai conseguir. Porque eu já vou dar mais um stun e mais um. Ó, e ele tentando fugir, ó. Desesperado. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Se ele pular em cima de mim, ele não me mata. Não tem como. Aí você não vai conseguir matar tão facilmente os bichos grandes. Que nem o Rotom, tá? Mas dá pra machucar bem ainda, ó. Então é bom que cada stun que você vai dar nele, ele vai ficar paradinho. O Rotom ainda é um que não se mexe. Então você vai ficar parado machucando ele. Talvez eu consiga levar esse Rotom sozinho, mano. Tô com um pouco de medo, na real. Mas acho que vai dar, mano. Vai, 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 vai. Tá muito cedo pra fazer o Rotom, mano. Mas deu. Beleza. Empurrei ele. Vou pegar aqui os negó... Ó, nem tenho mais espaço, né? Ai! Ai, eu me lasquei. Utei. Vou prender ele ali. Não... Ué, por que o ult falhou? O meu ult falhou. Não sei por quê. Eu fiz alguma cagada. Não podia ter me mexido, se pá. Já era. Mais um. Mortaço. O Rotom chegou. Eu não cheguei junto com ele. Então eu não vou conseguir aproveitar o Rotom. Mas tudo bem. Talvez eu consiga chegar a ponto de colocar 40 bolinhas dele. Ai! Caraca, mas aí eu tomei, mano. Quanto ele me deu? 2.600? Eu tava miado? Eu nem vi que eu tava miado. Mas 2.600 eu tenho mais. Acho que eu devia estar miado e eu dei mole, hein, mano. Aquele me deu 1.600 com um ataque também. Eu tava miado? Não sei. Acho que eu abusei muito. Eu não devia ter ido tão pra cima, não. Mas enfim. É bom que deu pra vocês verem a potência desse bicho, né, mano? Ó, vou fazer um treco engraçado aqui também, mano. Eu ia pegar aqui o TP, mas eu não vou não, porque tá falhando. Vamos pegar aqui esse pássaro chato aqui. Ó. Tomei Stun, mas o dano em área tá rolando mesmo assim, velho. Não tem caô. Ó. Ó como apanha. Ó o Charizard. Vai tomar também, ó. Vai tomar também. Vai tomar, ó. Tomou Stunzão. E vai tomar o Stai Shock agora, ó. Ah, mano. Por favor, né? Que streak de 2, velho. Cê é louco. É isso, mano. Essa é a agressividade que você vai ter com esse Pokémon, tá ligado? O late game dele é muito forte. Principalmente porque Moon Blast é muito fácil de acertar. Muito fácil. É muito fácil você conseguir mandar os Moon Blast. E, mano, e o Psy Shock dá muito dano. O Psy Shock não é tão fácil de acertar, vocês podem perceber, né? Mas, mano, na hora que pega, meu amiguinho, não tem espaço pra nem... Aí, ó. Agora vai tomar de todo lado aqui, ó. O coelhão. Vai, coelhão. Ui, fugi. Calma. Ai, eu tô em mim. Mas tudo bem, vou fugir. Consegui ainda. Às vezes, que nem agora eu errei. Vocês viram que eu usei o Psy Shock e ele jogou o Psy Shock no Minion. Foi vacilo meu. Quando você tá numa situação que nem essa, que você tá fugindo, o ideal é você jogar o Psy Shock em cima de você. Tô louco pra sair no mobile, principalmente por causa disso que eu jogo. Porque, mano, eu acho ruim fazer isso no controle do Switch. Quando você joga o Psy Shock em cima de você, os caras vão tentar te colar o brinco. Só que eles vão tomar muito dano enquanto eles colam em você, tá ligado? Ó. Só que, de novo, ela tá dando direto o Psy Shock errado, mano. Tem que priorizar os players, caralho. Tá priorizando os Minion, mas tudo bem. Fiz a fast farming pra caramba. Em defesa... Ah, os caras mataram os aptos, mano. Meu time deixou... Nossa, caralho. Esse coelho dos caras ali acabou com o meu time, mano. Acabou com o meu time. A gente tá no Final Trash. Vamos tentar pontuar o máximo que der aqui, rapidão. Ah, já era, mano. O coelhão dos caras acabou com o meu time, velho. Acabou. Destruiu o meu time, mano. Eu não devia ter saído da minha lane, não. Vim fazer graça. Me lasquei, mano. Não é que minha lane também... Foda-se, né? Não é como se ela fosse ganhar o jogo na minha lane lá. Mas agora os caras espalharam aqui no ataque. A gente não tem o que fazer, mano. Nossa, velho. Tamo sendo obliteradíssimo, mano. Meu time chegou lá no ataque também. A gente tem 26 segundos pra fazer um esticadão agora. Eles não vão voltar a tempo de fazer nada. Nem o coelhão. O coelhão tá eliminado até o fim da partida. Só que eu acho que eu não chego a ponto de a gente golear, mano. Bom, eu acho que eles ganharam. Eles derrubaram todas as nossas bases. Só se agora o meu time, mano, nessa aí, acabou fazendo uma OVIC, fez 77. Mas a gente tomou uns 200 aqui na base principal. Então a gente provavelmente perdeu. Uma pena, né? Não deu, não deu, não deu. Não deu. Perdemos, com certeza. Deve ter sido isso aí, ó. 585. Mas deu pra mostrar pra vocês bem como é que o Gardevoir funciona. Consegui pegar ali um double kill na bot lane e tudo mais. É standard. Foda-se a vitória. Mais importante. É isso. A gente ainda, ó. O meu time ali ficou com... Ó, empatou o MVP, o Zenvir com 72 e o Kaspers com 72. Ficou com 66 como o segundo melhor do time. Ele matou 15, né, mano? E eu ajudei bastante lá no começo, no early game, o nosso Charizard, que infelizmente não cresceu. Então não ia ter muita mágica pra gente fazer nesse jogo mesmo, não. O time inteiro dos caras jogou melhor que o nosso time. Mas deu pra mostrar bem como é que funciona o Gardevoir muito fortinho. Se o time estivesse um pouquinho mais equilibrado, talvez a gente tivesse ganhado. Talvez, mas a gente provavelmente teria ganhado. Porque se eu fosse 142, 115, mano, a gente realmente... Eu fiz mais do que eu... É, daria, daria, né? Mas tudo bem. Faz parte. Mano, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Mais Pokémon Night saindo aí em breve, conforme eu fui jogando com os Pokémon. Tá bom? É nóis. Um beijo. Até a próxima. Tamo junto e... Tchau!